Quer comprar camisa, camisa social, camisa esportiva, todos os tecidos, gravata, calça, cinto, sapato, num preço só? Então corre pra cá. Colombo Moda Masculina, 5 peças por 5 chequinhos de R$ 29,99. 5 peças por 5 chequinhos de R$ 29,99. A Vida Paulista, 664 com estacionamento. E nos principais shoppings de São Paulo, no shopping ABC, o telefone é 4994-6122. É Colombo, é incontestável. Vem.